Saiu o edital da Prefeitura de Salvador. Você que nos acompanha já sabia disso, já está estudando e assim como em milhares de candidatos que já ajudamos a ser aprovado em concurso, você certamente vai ser aprovado. Você que não nos acompanha, passe a acompanhar, clique aí no sininho, no joinha no canal, joinha no vídeo para receber todas as informações e sair na frente para alcançar o sonho de uma vaga em um concurso público. Bem, a gente já fez um resumão desse vídeo, deste concurso, num outro vídeo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou compilar as principais informações agora novas do edital e depois eu junto com as informações antigas. A gente tem um vídeo aí com todas as principais informações de forma resumida. Mas o que que você vai encontrar aqui? Vai encontrar as vagas, os cargos, salário, etapas da prova, materiais de preparação, você não pode perder tempo com materiais ruins e algumas dicas de estudo para você acelerar que você tem pouco tempo aí para ser aprovado. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, sou do Próximos Concursos e estou aqui para ajudar você. Mas vamos lá sem perder tempo. Primeiro, bom, a banca é a FGV, é uma banca muito particular, é uma banca muito boa de trabalhar, mas ela tem toda uma particularidade. Como eu sempre digo, você tem que ver as provas anteriores da banca. Se o seu concurso é de nível médio, procure uma prova de nível médio da FGV para dar uma olhadinha para ver como é que ela funciona, se for superior ou superior. Se encontrar algum cargo parecido, se é professor, procure uma prova de professor, se é auxiliar administrativo, procure uma prova de auxiliar e aí você vai ter uma informação um pouco mais parecida para você entender a banca. Você vai ter que ser o melhor amigo da FGV. Mas vamos lá. Para nível médio, agente de fiscalização municipal, o que vai cair no edital? Desculpa, na prova, vão ser 14 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 8 de noções de informática, 8 de legislação específica e 30 de conhecimentos específicos. Ou seja, a maior parte das questões vão ser de conhecimentos específicos, mas você vai ter que dar uma atenção boa para a língua portuguesa e raciocínio lógico, ok? Esteja preparado para isso, vamos para a próxima. Fiscal de serviços municipais, nível superior, língua portuguesa, 12, raciocínio lógico, 8, direito administrativo, 8, direito civil, 6, direito constitucional, 6 e conhecimento específico, 30 questões. Professor, língua portuguesa, 10, raciocínio lógico, 5, atualidade, 5, conhecimentos pedagógicos, 12, legislação específica, 8, conhecimentos específicos, volta aqui, opa, e conhecimentos específicos, 30 também, quase todos estão 30, né? Nível técnico também, língua portuguesa, 12, raciocínio lógico, 8, todos os técnicos, né? Informática básica, 10, atualidade, 5, legislação específica, 5 e conhecimentos específicos, 20, achei específico, né? E os outros cargos de nível superior são 15, de língua portuguesa, pegar um pouquinho mais pesado, raciocínio lógico, 10, atualidades, 9, legislação específica, 6, conhecimentos específicos, 30. Nível superior, especialista em políticas públicas, 12, de língua portuguesa, 8, raciocínio lógico, direito administrativo, 8, 6, constitucional, 6, administração financeira e orçamentária e 30, de conhecimentos específicos. Como já falei, tá aí o site da banca, de 8, do 4 a 7, do 5, você vai poder fazer a sua inscrição. Bom, vou dar agora continuidade sobre os cargos, sobre um pouquinho mais e vou ajudar você a acelerar mais rápido algumas dicas de estudo, fica com um pedacinho do vídeo anterior, mas não sai daí, ok? Vagas. Agente de salvamento, são 10 vagas imediatas e 150 de cadastro de reserva. Agente de trânsito, 30 vagas imediatas e 450 de cadastro de reserva. Assistente social, 30 imediatas e 450 reserva. Engenheiro eletricista, 2 imediatas e 30 reserva. Civil, 8 imediatas e 120 reserva. Fiscal municipal, 5 imediatas e 200 reserva. Fiscal, 13 imediatas e 100 reserva. Gestor público, 10 imediatas e 150 reserva. Guarda, 50 inicial e 750 reserva. Médico, 40 inicial e 600 reserva. Médico perito, 2 iniciais e 50 reserva. Médico do trabalho, 2 iniciais e 50 reserva. Professor, olha aí, 150 inicial e 1.500, a muita vaga, 1.500 reserva. Psicólogo, 20 iniciais e 300 reserva. Técnico em enfermagem do trabalho, 2 iniciais e 50 reserva. E técnico de segurança do trabalho, 2 iniciais e 50 reserva. Nível médio, o que exige nível médico? Agente de fiscalização municipal, agente de salvamento aquático, agente de trânsito e transporte e guarda civil. Ou seja, para esse cargo, basta ter nível médio que você vai poder fazer essa prova. Nível técnico, daí tem que ter a formação específica. Técnico em enfermagem do trabalho, Técnico em infraestrutura e serviços municipais, que é técnico em segurança do trabalho. Superior, analista de planejamento, infraestrutura e obras públicas municipais. E as formações são engenharia civil, elétrica e segurança do trabalho. Daí, para médico, é analista de saúde ocupacional e perícia médica. Especialista em políticas públicas, fiscal de serviços municipais. Professor municipal, daí a formação lá da área que vai dar aula. E profissional de atendimento integrado, que é médico, assistente social e psicólogo. Todos esses aqui precisam de nível superior, a maioria na área que você vai concorrer. Ah, isso aqui é importante. Salário, agente de salvamento, R$ 2,430 inicial. Agente de trânsito, R$ 2,890. Assistente social, R$ 3,924. Engenheiro eletricista, R$ 4,718. Civil, R$ 4,718. Fiscal municipal, R$ 2,250. Fiscal, R$ 6,066. Gestor público, R$ 9,333. Guarda, R$ 2,430. Médico, entre R$ 770 a R$ 11,840. Médico perito, R$ 3,704. Do trabalho, R$ 5,722. Professor, entre R$ 247, R$ 4,925. Psicólogo, R$ 3,924. Técnico de enfermagem do trabalho, R$ 2,500. E técnico de segurança do trabalho, R$ 2,400. Claro que sempre tem algum benefício a mais, às vezes alguma coisa a mais. Mas o basicão é isso, esteja com isso em mente. Vamos lá então. Primeiro, você nunca estudou para concurso, é o seu primeiro concurso. Bora correlar que você tem muita coisa, já vai olhando os editais anteriores, já vai olhando as provas da FGB e já vai estudando desde agora. Se você já estudou, você vai ter que esperar sair o edital e ver o que não sabe muito bem, mas já vai revisando, já vai preparando os seus resultados. Importante para todo mundo, independente se já está estudando ou está começando a estudar. Se você quer passar mais rápido, acelerar o seu aprendizado, você tem que entender técnicas de estudo e memorização. Dá uma olhadinha nos links da descrição, que você vai achar muita coisa aí. Métodos de controle de estudo ou disciplina, ou seja, você vai ter que cancelar a sua vida social, cancelar os seus compromissos, focar nesse estudo, porque esse cargo é para toda a vida. Toda a vida você vai ter esse cargo e aí é só ver o seu WhatsApp, seu Facebook, vão estar lá, mesmo depois que você ser aprovado, seus amigos vão estar lá e vão comemorar com você. Revisão. Aqueles que são aprovados mais rápidos entendem que é importante revisar principalmente aquelas partes que você tem mais dificuldade. Todo dia botará 5, 10, 20 minutinhos de revisão para você não perder seu tempo. Faça os seus resumos, faça uma revisão todo dia da matéria, não perca seu tempo sem fazer revisão, porque é a revisão que vai fazer você sempre trazer a memória. Dá uma olhada no artigo que a gente escreveu sobre a revisão, que é muito importante. Questões. Olha, e as questões da TGV é muito importante. Você tem que ter um bom curso preparatório. Já indicamos alguns, mas já adianta que está no primeiro link da descrição. Muitos deles têm 30 dias para testar, devolvem o seu dinheiro. Tem muita coisa legal, mas você precisa ver aí. Você precisa ter muitas horas de estudo até a prova. Então já comece agora, vamos lá. Está na hora de você alcançar esse sonho. Mas vamos? Bom, só que é para depois que sair o edital, não é importante, mas vamos ver então os cursos. Exponencial concurso. Excelente curso preparatório. Está aí o link na descrição. Eles dão alguns materiais gratuitos. Tem muita coisa legal. O exponencial concurso é importante você entender que ele tem aprendizagem acelerada. Ou seja, se você tem pouco tempo para estudar e quer estudar mais rápido, este é o curso ideal para você, que ele é formatado em aprendizagem acelerada. Estratégia concurso. É o melhor curso preparatório que tem aí. E todo concurseiro que se pesa conhece, sabe, não tem dúvida. Dá uma olhadinha. O problema dos estratégicos PDFs deles são um pouco longos. Então nem é todo mundo que se adapta. A boa notícia, dá uma olhadinha no link da descrição que eles oferecem 30 dias grátis. É muito bom. Além disso, eles têm materiais gratuitos. Tem promoção. Tem promoção para quem é baixa renda. Tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha no link da descrição que tem tudo. Grão Curso Online. O Grão Curso é excelente para quem gosta de aulas em vídeo. Então se o seu negócio é vídeo aula, se você gosta de ver o professor ir anotando, esse curso é ideal para você. Dá uma olhadinha lá. É uma excelente opção. E por fim, o Direção Concurso é um curso novo do mercado que tenta. O que ele tenta? Unir o melhor dos dois mundos. Aulas dinâmicas em vídeo. Então eles têm aulas muito boas dinâmicas em vídeos com os PDFs ultra especializados para você revisar, para você rever a matéria. São aí as nossas dicas. Vai lá. Estude métodos avançados de estudo. Ache o material bom. E bora alcançar essa vaga, ok? Desejo todo sucesso do mundo e que essa vaga seja sua. Abração, pessoal!